Música Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer, que está internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tem alta prevista para amanhã, por volta do meio-dia, e deve voltar à Brasília. As informações foram dadas pela equipe médica do hospital em entrevista coletiva agora há pouco. Michel Temer teve uma estenose, que é o estreitamento da uretra. Segundo os médicos, foi feita uma incisão e colocada uma sonda para que o procedimento tenha um resultado melhor e duradouro. O presidente vai ficar com a sonda por pelo menos três semanas. Hoje, na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que o adiamento da votação da reforma da Previdência para 2018 não deve reabrir as negociações em relação ao conteúdo da proposta. A princípio, não está reaberta, não. O que se discutiu foi uma modificação pontual, mas que a nossa ideia é, de fato, não reabrir as negociações. Esse é o acordo geral. Mas, de novo, temos que respeitar a soberania do Congresso Nacional. Mais otimista com os indicadores, o Ministério da Fazenda melhora a previsão para o crescimento da economia em 2018. A nova estimativa foi anunciada pelo ministro Henrique Meireles, que elevou também a projeção de crescimento deste ano. Para este ano, a projeção de crescimento da economia do país aumentou de meio para 1,1%. A previsão é maior do que estima o mercado financeiro. O ministro da Fazenda apresentou os números. As companhias começaram a investir mais e comprar e repor capital de giro e etc. E a mesma coisa com os consumidores, também houve um aumento do consumo e do investimento. Também beneficiado, evidentemente, pela mudança de política monetária do Banco Central, considerando-se a evolução da inflação. O Banco Central está com a política absolutamente correta de taxa neutra, possivelmente usando ela como referência, uma taxa real, possivelmente abaixo da neutra. O que está correto, porque, de fato, a projeção de inflação está abaixo da meta. O governo também revisou para cima a estimativa de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, para 2018, passando de um aumento de 2% para 3% no ano que vem. O que o ministro da Fazenda classificou como uma previsão consistente. Existe, em primeiro lugar, um aumento da confiança muito grande, que também influenciou toda a trajetória este ano. Um aumento da confiança, produto, primeiro, do controle fiscal, produto da aprovação, no ano passado, do teto dos gastos, produto da aprovação das reformas em geral, inclusive a reforma trabalhista, já aprovada este ano, e todas as discussões em andamento, houve um aumento muito grande da confiança, um aumento do investimento. O ministro destacou ainda que a arrecadação federal tem surpreendido e deve ter bom desempenho também no ano que vem. E lembrou que a projeção para a inflação segue a expectativa do mercado, de 4% em 2018. O ministro da Fazenda destacou mais uma vez a necessidade de se fazer a reforma da Previdência para a sustentabilidade das contas públicas do país. e destacou que a votação da reforma vai ter impacto no desempenho da economia no ano que vem. Não há dúvida de que, caso seja aprovado, será um impacto positivo, e possivelmente fortemente positivo. Caso não seja votado, não seja aprovado, durante o ano, eu estou dizendo, certamente será negativo, difícil mensurar quanto já impacta o ano que vem. O Ministério da Saúde pretende ampliar a produção de medicamentos em laboratórios públicos para tratar no SUS doenças como hepatite C, câncer, artrite reumatoide, HIV e imunossupressores. O Ministério da Saúde acaba de aprovar 25 novas parcerias para o desenvolvimento produtivo para fabricar 16 medicamentos. Os novos produtos vão ser negociados com preço até 70% menor do que na última aquisição. Essas parcerias são destinadas à fabricação de medicamentos essenciais no tratamento de doenças crônicas, importados, de alto custo ou ainda judicializados. Os contratos são importantes também por garantir a transmissão de tecnologia para os laboratórios públicos. A política do complexo industrial, ela é estratégica para o nosso desenvolvimento. Não há país que se desenvolva sem ciência, sem tecnologia, sem inovação. E é essa a nossa luta diária e constante. É fazer o nosso papel de indutor, indutor do desenvolvimento através de ferramentas como a PDP e outras ferramentas na área de pesquisa para que possamos incentivar as empresas. Também foram assinados 16 termos de compromisso para o desenvolvimento de 10 medicamentos biológicos por cinco laboratórios públicos. O ministro Ricardo Barros destacou uma série de avanços no abastecimento de medicamentos e citou o caso da hepatite C como modelo no fornecimento de mais tratamentos com maior economia. Aqui está um exemplo da negociação da hepatite C. Iniciamos em 2015 com 24 mil tratamentos. E agora vamos para 50 mil tratamentos, que são os remanescentes diagnosticados de hepatite C. Portanto, caminhamos para um programa de erradicação a custo de 3 mil dólares o tratamento. Começamos com 9 mil, agora estamos em 3 mil dólares o tratamento. Esta compra será por resultado. Compraremos a cura e não os medicamentos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.